Muito bem, a gente já está de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 55 minutos. Quero mandar um abraço muito especial para todas as pessoas que já têm o cartão de adiantamento salarial Avancar. É isso mesmo, esse abraço é de parabéns, porque você que está aí do outro lado e tem o seu Avancar, também tem acesso a uma rede credenciada enorme e a muitos benefícios, como este, por exemplo, quem tem Avancar não paga juros. Ah, é? É, não paga juros. Você não paga juros não, meu amigo. Pode usar o seu Avancar quanto quiser. Ele lhe dá o direito de 20% de adiantamento salarial para você utilizar, além do que você só paga o que gasta. Quer mais? A Celas Matidai. Ah, o que tem mais? Você pode abastecer o seu veículo, pode abastecer sua moto, seu carro, nos postos de gasolina da rede credenciada. Pode também fazer aquele rancho show de bola. Está sem dinheiro, final do mês ainda, a empresa ainda não pagou, está no dia ainda, mas não pagou, não tem problema. Vai lá em qualquer supermercado, no mercadinho, faz a compra e salva a janta da família. É assim, ter Avancar. Quando você tem o seu cartão no Avancar, você pode comprar em várias redes, em várias lojas da nossa rede credenciada. 20% de antecipação salarial. Você só paga o que gasta e ainda por cima conta com uma rede enorme para ajudar você até a comprar aquele remedinho de dor de cabeça que está te incomodando. E não para por aí não, né, Amaral? Micro, pequeno e grande empresa também pode ter sua maquininha, viu? Olha, Marcia Lasmar, muito bem lembrado. Mas quando você falou da janta, eu fiquei aqui pensando que você é daquelas clientes Avancar, que certamente quando vai para casa, dá uma passadinha, usa o cartão Avancar para garantir aquele misto especial duplo do meu querido Robson Teixeira. Vai dizer que não? É claro que eu não vou negar, afirmo, confirmo e reafirmo. Tenho que comprar o pão para fazer o misto dele, Amaral. Para comprar o pão, inclusive, se usa o Avancar. Exatamente. Eu também posso comprar o pão, posso comprar aquele queijo, presunto e o café também para garantir a janta do meu maridão, Amaral. Ah, você Lasmar não é boba nem nada. Você que também é comerciante, não perca tempo. O Avancar lhe dá acesso a uma rede de muitos clientes. A maquininha é fácil, fácil de encontrar. É só ligar para a equipe da Prover Cartões ou pelo 0800 046 4620 ou direto pelo telefone fixo 3090 4829. Peça a maquininha Avancar, meu amigo. Com ela, você só tem a ganhar. 11 horas e 57 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça que também pode ligar para a gente. 3307 39 51 3307 39 52. Ah, vou mais uma vez aqui falar para você que o nosso WhatsApp mudou de número. Então, registra lá no seu celular o 99153 7959. 99153 7959. Mande sua denúncia, mande sua foto, mande seu vídeo. A gente está ligadinho aqui junto com você. 24 horas por dia, 7 dias da semana, Amaral. Qual que é o número, Marcinha? 99153 7959. Viu que eu nem olhei, hein? 99153 7959. Exatamente. Tem que decorar esse número. Tem que decorar. 99153 7959. Sidomi, já decorou aí, Sidomi? 99153 7959. Pergunta se a Luana Lima já decorou ali também, Sidomi. Novo número do WhatsApp do programa, agora você fala direto com a redação pelo 99153 7959. Luana Lima, decorou aí o número do WhatsApp? Já tem o número do WhatsApp decorado, Luana? Te esqueci. Não tem, 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 tem. A Luana, eu acho legal que ela não está com cara de bons amigos, né? Isso eu acho ótimo. Mostra de novo que agora ela já sorriu. 99153 7959. Ô, Nara! Ô, Nara, já decorou o número? 99153 7959. Solta o som pra Nara aí. Nara, 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 Nara. Ela gostou, Gissel. Ela gostou, Gissel. Mas quem gosta mesmo, Sidomi, amasse a lasmar. Ela fica aqui num pé e no outro pra aumentar ainda mais essa bagunça. Não é possível, mas... Eu quero... Amaral, tu não pode fazer essa bagunça assim, que eu já fico logo com vontade de correr lá pro outro lado e ficar cantando lá no ouvido da Nara. Nara, 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 Nara aí. Mas vou me comportar e vou ficar aqui no meu lugarzinho, viu? Tá certo. Vamos, Aparentins, trazer informações. São 11 horas e 59 minutos. É ronda policial. E o Tadeu de Souza traz os detalhes sobre a apreensão de um menor. Ele estava com uma moto roubada e essa moto foi o pontapé inicial para a polícia descobrir a atuação de uma quadrilha que age também no estado do Pará em roubos de moto em toda a região ali do Baixo Amazonas. Na tela do Agora os detalhes com o Tadeu. A polícia conseguiu recuperar ontem à tarde uma moto que foi roubada aqui na cidade de Parintins. Os investigadores da Polícia Civil estão trabalhando, estão investigando a possibilidade de uma quadrilha do vizinho do estado do Pará, especialista em roubo de carros e motos, estar agindo aqui na cidade. A reportagem está na tela do Agora. A polícia militar recuperou na tarde de ontem em Parintins. Uma motocicleta bis que estava sendo conduzida para o porto da cidade por um adolescente de 15 anos que teria sido contratado por um homem de nome Edgar que está sendo procurado pela polícia. A motocicleta foi roubada na estrada da comunidade rural do Macurani quando a proprietária retornava para casa. Ela contou que foi jogada na moto por Edgar que na ocasião estava armado com um terçado e uma faca. A vítima estava assustada e não quis gravar a entrevista. A população denunciou que havia dois jovens empurrando uma moto nas proximidades da OEA, aqui já da Palma Saranduba. Então as dois VTRs deslocaram lá para o local e a gente conseguiu perder em flagrante esse menor de 15 anos que estava em posse da moto furtada. A motocicleta, segundo o menor aprendido, seria levada para vender numa cidade no estado do Pará. Ao ser indagado da situação, ele disse que a moto ia ser embarcada para um município vizinho, que havia uma lancha já com duas motos dentro no porto da exposição, esperando essa última moto. Aí como a gente conseguiu interceptar, quando a gente chegou no porto a lancha infelizmente já se invadiu, mas a gente está, tem uma VTR que está na área atrás dessa lancha e a gente já está prosseguindo fazer investigações aqui no DIP. O menor foi acusado de participação no roubo e está à disposição da justiça. E uma última informação aqui da ilha Tupinabarana, na madrugada desta quinta-feira, este jovem Valdisson da Silva matou a golpes de gargaro de garrafa Breno José Gomes de Castro, também jovem. E o motivo do homicídio foi uma garrafa de cachaça. Maiores informações nós vamos dar logo mais no Jornal em Tempo. Do estúdio da TV em Tempo, Paritins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações. Eu quero começar comentando o caso do roubo da motocicleta. Você imagina, Marcia Lasmar, o terror pelo qual passa uma cidadã de bem que está conduzindo sua motocicleta por uma das estradas ali que dá acesso à zona rural de Paritins, quando, de repente, assim, de uma hora para outra surge alguém no meio da estrada com um terçado e violentamente a derruba da moto e leva a motocicleta. E, realmente, eu não queria estar na pele dessa dona de casa que, infelizmente, passou por isso. Ainda bem que a polícia agiu rapidamente. E, ao agir, ainda descobre a possibilidade de atuação de uma quadrilha interestadual que tem como base de atuação o Estado do Pará, mas que tem ramificações ali na região do Baixo Amazonas. E, o pior de tudo isso, que utiliza-se de menores, de menores, para realizar esses furtos, realizar esses roubos, alguns, inclusive, violentos, para dar tombo no cidadão de bem, Marcia. É um susto que não tem tamanho. É um verdadeiro, ali, pânico que a dona de casa deve sentir, fora o ferimento. Porque, quando a pessoa pega um terçado para derrubar uma pessoa de uma moto, ela está arriscando tudo, inclusive, degolar a pessoa, né? É matar a pessoa com um corte grave ali pelo corpo, se pegar no pescoço. Quer dizer, é uma situação que eles estão ali dispostos a tudo para pegar aquele bem. Porque ladrão é assim, infelizmente. O ladrão, ele está ali para matar ou para morrer, mas não fica sem levar o objeto que ele quer. Então, a gente traz isso aí com muita tristeza, mas também com uma satisfação, porque ele foi preso, ele foi apreendido ali, está ali sob a custódia da polícia agora, está sob a custódia da jurisdição, para poder pagar o que deve. Dentro da, claro, o que a legislação determina. Mas que a gente precisa ver esses resultados mais vezes, sempre a gente precisa. Porque, Amaral, o cometimento de crime não está fundado em outra certeza para o criminoso. A certeza da impunidade. Ele acha que ele não vai ser preso, ele acha que ele não vai ser pego, e é por isso que ele fica cometendo o crime, Amaral. O caso, Marcelas Maia, se chama mais atenção ainda, diz respeito a um homicídio. É um homem que foi, um jovem, na verdade, que foi preso por homicídio e matou o outro. Está aqui ele na tela, olha. Ele matou o outro com um gargalo de garrafa, com golpes de vidro de gargalo de garrafa, por causa de uma garrafa de cachaça. É assim que estão se matando em Parintins. O objetivo agora é tirar a vida de outra pessoa por causa de uma garrafa de cachaça. Não que tirar por conta de outra coisa mais valiosa seja justificável, o que é um verdadeiro absurdo. Mas o crime precisa ser tratado com a devida importância. Ele tem que entender o que ele cometeu. E isso só vai acontecer no momento em que ele permanecer preso e tiver sobre ele o peso da justiça. É assim que deve funcionar. E eu espero que isso aconteça. O problema é que boa parte desses crimes são ignorados, alguns não são julgados, daqui a pouco se relaxa a prisão, e ele está matando de novo em Parintins. Vamos em frente com o programa da comunidade. Você que está ligado com a gente, vamos trazer informações sobre Tabatinga, Márcia Lasmar. Isso, Amaral. São 12 horas e 5 minutos. Você que está aí do outro lado, policiais militares, junto com a Polícia Federal, apreenderam 6 quilos de drogas dentro dessa embarcação M Monteiro, que estava saindo de Tabatinga em direção a Manaus. Eles fizeram aí dentro daquela Operação Sentinela, que ficam de olho em embarcações, ficam o tempo todo fazendo buscas em embarcações, acabaram identificando nessa daí, M Monteiro, 6 quilos de drogas escondidos ali dentro do próprio barco. Foi mais ou menos por volta de 10 horas da manhã que eles encontraram essa droga, pegaram a tripulação para ser ouvida ali, toda a tripulação foi ouvida, mas eles não conseguiram, Amaral, chegar à autoria, à propriedade daquela droga, porque ela estava escondida e não foi encontrada em posse de nenhuma das pessoas que estavam dentro do barco. Mas a tripulação foi ouvida e a droga foi apreendida, Amaral. Muito bem, a gente traz informações do centro da capital agora com a repórter Sara Alencar, que acompanhou detalhes da polícia com relação a um assalto a uma loja de celulares. Só para você ter ideia, os bandidos levaram 27 celulares avaliados em 60 mil reais. A Sara conta para a gente essa história. Uma loja de eletrônicos que fica aqui no centro da cidade, na rua Guilherme Moreira, foi assaltada. Era por volta de uma da tarde quando dois homens armados entraram no local e levaram 27 celulares. O valor do prejuízo é de 60 mil reais. E quem vai falar conosco sobre esse caso é o tenente Tiago Dantas. Tenente, me fala como é que foi essa ocorrência. Então, por volta de uma hora da tarde nós recebemos a informação de que essa loja haveria sido assaltada. Nós deslocamos até o local e constatamos que a veracidade do caso, que dois elementos armados revolvem uma escopeta, renderam o funcionário da loja e levaram 27 celulares, causando prejuízo de quase 60 mil reais para a empresa. Obrigada, tenente. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Sara, pelas informações. É importante lembrar aqui que não tem apenas uma câmera de segurança, não, naquela área ali do centro. Essa aqui é que está dentro da loja, que filmou parte da ação criminosa. E eu falo isso porque esses bandidos acreditam que vão sair de lá com uma mochila cheia de celulares e não vão ser encontrados. Eles estão acreditando que podem fazer o que eles fizeram aqui, render, aterrorizar os funcionários e os clientes com uma arma de fogo e que vão sair sem nenhum problema e não vão ser localizados pela polícia. Eu já estou fazendo aqui, viu, Marcelo Asmar? Ultimamente você tem percebido que eu tenho feito diferente, né? Eu já estou dando prazo aqui para a gente mostrar a apresentação desses bandidos. E tem acontecido com muito sucesso com relação aos homicídios, pelo próprio resultado da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mas com a especializada em roubos e furtos não é diferente. Ainda mais quando tem imagem de câmera de segurança. Dou prazo aqui de no máximo 15 dias para a gente estar mostrando todos eles. Amaral, não tenho dúvida disso. Agora a gente vai comentar um pouco essas imagens aqui. Você que está aí do outro lado verifica que a pessoa quando entra, o ladrão quando entra o suspeito, ele está de boné, está de óculos, o outro comparsa dele está ali do lado também com a bolsa aberta e com uma camisa aí branca, né? E ele acha que ele não vai ser reconhecido, ele acha que ele não vai ser identificado. Ledo engano. Engana-se quem pensa que se disfarçando atrás de um óculos, se disfarçando sob um chapéu, sob um boné, vai ficar irreconhecível. Então quem tem convívio com ele, porque essas pessoas, elas agem normalmente na sociedade, têm amigos, saem pra beber, vivem normalmente usufruindo dinheiro que roubam dos outros, usufruindo dinheiro dos comerciantes, usufruindo dinheiro de donas de casa que trabalham muito, que estão ali colaborando com o marido. Então eles acham que eles são ali irreconhecíveis. Não são. As pessoas que convivem com esses suspeitos, as pessoas que convivem com essas pessoas que vivem de cometer crimes, sabem quem são, vendo essas imagens, vendo ali os trejetos, a forma como se comporta, né? Olha, ele está olhando para a câmera ali, está sabendo que a câmera está filmando. Então você que sabe quem são essas duas pessoas, para a imagem por favor, Cris, aqui. Você vê que um está abastecendo a mochila e o outro está logo atrás, com uma bolsa também na mão, com a mão ali, com a mão dentro da bolsa, com uma escopeta ali dentro, está guardadinha ali dentro da bolsa, mas pronta para atirar nas pessoas inocentes que estão nessa loja. Então você que está aí em casa sabe quem são essas duas pessoas. Essas duas pessoas, a polícia quando trabalha, Amaral, ela trabalha pedindo a colaboração do cidadão. O cidadão é uma peça fundamental para deslinchar homicídios, tráfico de drogas, para ajudar a polícia nesse combate à criminalidade, nesse combate ao tráfico, nesse combate aos homicídios, no combate aos furtos. Então a polícia conta com um cidadão. Você que convive com essas pessoas, que sabe quem são essas pessoas, ligue para o 181. Você que é cidadão, você que é uma pessoa honesta, que está indignada com o número de roubos, roubos estes, Amaral, que cresceu muito em decorrência das grandes apreensões de drogas que aconteceram aí em 2015, 10 toneladas. Então, em plena luz do dia, a gente nunca viu tantos roubos. Uma da manhã, nove da manhã, dez da manhã, como a gente está trazendo. Foi ontem, a uma hora, você que está vendo aí o seu televisor, está vendo que foi 13 horas e 5 minutos. Uma hora da tarde, entra ali na cara dura, cara de pau, dentro da loja, e sai levando e dando um prejuízo de 60 mil reais ao empregador, ao proprietário da loja. Então, você que está aí do outro lado, só tem uma missão. Não precisa se identificar, não precisa dizer nome, não precisa nada disso. Ligar para o 181 e denunciar. Dizer onde estão esses dois aqui, porque eles vão ser presos. Eu não tenho dúvidas disso, Amaral. Olha essas imagens ainda complementando o Márcio Alasmar. Aqui, volta para cá, Cristiano. Aqui para a gente aparece meio borrado, porque o nosso repórter cinematográfico gravou isso de uma outra tela. Mas é importante a gente lembrar que essas imagens são de alta resolução e podem ser aproximadas. Então, aquilo que está distante aqui para a polícia, dá um zoom, dá uma aproximação, dá para ver rosto, dá para ver característica, dá para ver tudo. E além do que, tem as câmeras que estão do lado de fora, nas ruas, que podem fornecer pistas sobre o local de fuga. Outra coisa, e isso é importante a gente dizer, a polícia sabe quem são. A polícia sabe quem são, é uma questão de tempo encontrar. Geralmente, são pessoas envolvidas nesse tipo de furto aqui, nesse tipo de assalto. São pessoas que, corriqueiramente, realizam esse tipo de assalto. E que logo depois se escondem em algumas áreas de difícil acesso da capital. E aí, a Márcia Alasmar, oportunamente, chamou a nossa rede de informação, que é o telespectador. Que é o telespectador, que sabe exatamente quem são. E é dessa forma que a polícia também conta com essa colaboração. Você liga 181, sua identidade é mantida em sigilo e você ajuda a polícia a colocar na cadeia mais dois assaltantes que tocam o terror, que ameaçam o cidadão e o trabalhador, armados, brutalmente armados ali, ao ponto de puxar um gatilho e tirar a vida de gente inocente. Vamos em frente com o Agora 12 Horas 13 Minutos. Obrigado pela audiência, está chegando a Márcia Alasmar. Você que se liga com a gente, acompanhe só o que ela tem para você. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entra em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Vejam como o Imecap Redutor de Medidas funciona. Diga adeus para a gordura localizada. Chegou o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas e é indicado para homens e mulheres. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem destruindo as gorduras mais profundas. Viu? Imecap Redutor de Medidas funciona mesmo. Com o Imecap Redutor de Medidas, você diz adeus àqueles pneuzinhos que tanto te incomodam. Está esperando o quê? Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas farmácias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Amaral, é com você. Olha, são 12 horas e 14 minutos. Quero agradecer a ligação do telespectador. Ligou agora há pouco uma telespectadora dizendo o seguinte, ela não se assusta em ver essas imagens de assalto a uma loja porque os bandidos levaram, foi o guarda-chuva dela. Imagina o celular. Realmente, a dona de casa tem razão. Obrigado pela audiência, pela ligação. São 12 horas e 14 minutos. A gente segue com o programa da comunidade. Roubaram onde o guarda-chuva dela, diretor? Na padaria. Veja só. Ela foi comprar pão, deve ter deixado ali na porta. Olha só o que acontece. Já aconteceu comigo, mas não roubaram, né? Mas é uma cena bem comum. De amanhã, chuvoso. Aí, a dona de casa sai para comprar o pão, pega aquele guarda-chuva que ela só tira em momentos especiais, né? Que geralmente a mulher, o homem não. O homem anda com o guarda-chuva, às vezes, quebrado, torto, meio furado. Não é, Sidomi? Não tem problema com isso. Ela não. É aquele guarda-chuva cheio de florzinha, cheio de detalhes. Uma coisa que é uma beleza. Aí ela, pá, abre o guarda-chuva e se dirige. Tinha um guarda-chuva por aqui, viu? Tinha um guarda-chuva por aqui. Que a Marcia Lasmar, inclusive, de vez em quando usa. Cadê o guarda-chuva? Procurei para mim. Aí pega o guarda-chuva dela, vai para a padaria. Aí, educadamente, a gente vai já mostrar a dona de casa a caminho da padaria. Aí, é uma situação, rapaz, que eu fico... Olha, diretor, ela ligou para a gente contando isso. É porque ela se vê indignada. Indignada. Mas eu vou contar essa história direitinho. A gente vai dramatizar aqui a história. Vamos lá, Marcia Lasmar. Vamos lá. Abre esse guarda-chuva aí. Abre esse guarda-chuva. E eu vou narrando e você vai... Calma, devagar. A dona de casa está indo para a padaria. Comprar pão e queijo para fazer o misto. Vai lá, padaria. Padaria. Está chovendo. Fecha na dona de casa. Aí a dona de casa chega na padaria. Aqui, eu sou o atendente aqui, dona de casa. Aí, ela fecha o guarda-chuva e deixa na porta para não molhar a padaria. Educadamente, a dona de casa faz isso. Ela vem aqui em direção, comprar o pão. É aquilo. Mostra, 3 reais de pão, por favor. Aqui, eu... Você estava vendo o que? É porque a gente não olha para a câmera. A gente vai espaçando. Que mulher que você estava vendo. Você me deu meu pão. Meu pão. Pega o seu pão. Queijo, quero queijo. Quero presunto. Cadê o ladrão? Cadê o ladrão? Preciso do ladrão. Aí, ela está aqui, distraída, comprando o pão. Quando o gatuno entra discretamente, eu falei. Discretamente. Aí, leva o guarda-chuva. Quanto deu, moço? Muito obrigado. 5 reais. Tá bom. Não, eu posso pagar com a Avancar? Avancar, paga, que é uma beleza. Aí, a dona de casa se dirige, né? Tchau, gente. Para fora, só é bom que eu sou uma... Eu vi o guarda-chuva! Tá o lugar mais limpo. Eu quero ver o guarda-chuva! O bandido gatuno levou o guarda-chuva da dona de casa. E ela sai triste da vida. E, claro, compartilha isso aqui com a gente. Veja, veja bem como é difícil a situação. Diretor Ivan Nascimento... O senhor... Já aconteceu isso com o senhor, diretor Ivan Nascimento? O senhor que compra pão todo dia de manhã? Na padaria? Não usa o guarda-chuva. O diretor tá dizendo que se molha é um bruto, né? É igual o Gato Júnior. Gato Júnior ali, Sidomi, também vai pra padaria e não se molha. De jeito nenhum. E nem trabalha também. Com essa pose aí... Com essa pose tá difícil. Olha, não tá fácil, não. Agradeço a dona de casa de compartilhar, infelizmente, sua história com a gente aqui. É uma história lamentável. Perdeu o guarda-chuva, mas vou lhe dizer uma coisa. A Márcia Lasmar tem dois aqui. Tem dois. Ela só mostrou um aqui da coleção que ela tem. Não é brincadeira, não. Intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação. Tem um vídeo aqui que foi cedido pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestras. É esse, diretor. É o vídeo que mostra pessoas que estão sendo procuradas pela morte desse motorista aqui durante uma briga de trânsito. Esse motorista, além de trabalhar no transporte de produtos em uma Kombi, também era pastor. E agora a Especializada em Homicídios e Sequestras quer saber quem são os suspeitos de homicídio. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai trazer os detalhes sobre estas imagens divulgadas pela Especializada em Homicídios e Sequestras que podem elucidar este crime. A gente vai e volta rapidinho. Obrigado pela audiência. Até já.